Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de teoria e prática do currículo. Nessa unidade, aprenderemos sobre a história do currículo. Conheceremos as mudanças propostas pelo currículo do século XX. Compreenderemos os vários tipos de currículo e o sistema de ensino. Entenderemos o que é currículo. Conheceremos a história e a linguagem do currículo. Analisaremos o currículo e as mudanças sociais na relação entre sociedade, cultura e currículo. Muito bacana esse assunto, você não acha? Se você sentir necessidade de relembrar alguns dos conceitos centrais, não deixe de ler novamente.